Para você que nos acompanha ao vivo na tela da TV que mostra você, agora em um minuto você fica por dentro do que aconteceu pelo Brasil e no mundo no giro de informações. Vamos ver. A concentração atmosférica de gases do efeito estufa e os níveis do mar alcançaram novos recordes em 2021, segundo o relatório do governo dos Estados Unidos, que mostra que as mudanças climáticas avançam, apesar dos esforços para frear as emissões. O aumento de gases do efeito estufa ocorreu mesmo com grande parte da economia mundial paralisada pela pandemia da Covid-19 no ano passado. As autoridades de saúde dos Estados Unidos aprovaram nesta quarta-feira a nova versão das vacinas anti-Covid da Pfizer moderna para a variante Omicron. As duas vacinas atualizadas foram autorizadas para uma dose de reforço. A Pfizer para todos a partir de 12 anos e a Moderna limitada para os maiores de 18 anos. Elas já estão liberadas para uma nova campanha de imunização. Inspetores das Nações Unidas chegaram hoje à usina nuclear de Zaporizia e afirmaram que querem evitar um acidente na central nuclear ucraniana ocupada pela Rússia. A missão da Agência Internacional de Energia Atômica já está na área da usina. Zaporizia, que está sob controle das forças russas, encontra-se numa das frentes de batalha da Guerra da Ucrânia e tem sido palco de combates entre as forças de Moscou e Kiev. Legenda Adriana Zanotto